Olá, estamos de volta para mais um Boletim do Tempo e Dinheiro para a Previsão do Tempo. Prestação de serviço, tempo é dinheiro, portanto vamos às informações do Ronaldo Coutinho com a previsão para os próximos dias. Vamos até a Serra Catarinense conversar com o Ronaldo Coutinho e as notícias do tempo. Boa tarde, Ronaldo! Boa tarde, estamos aqui para mais um Boletim da Previsão para o Brasil inteiro. E não deixe de se inscrever no nosso canal, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos, a última atualização do El Ninho, que tudo indica vai ser forte. E aqui os nossos canais parceiros, dentre eles o Tempo e Dinheiro, onde o pessoal pode também se inscrever, dar o like e compartilhar. Vamos valorizar, gente, a informação para o agro. Aqui, nós temos de hoje, do dia 13 ao dia 17, como sempre, a chuva agora, de agora até praticamente setembro, outubro, ela se concentra mais nos extremos do Brasil, aqui, às vezes aqui e outras vezes aqui no sul. Então nós vamos ter uma boa chuva no Amazonas, Roraima, Amapá, Norte do Pará, o Sul do Pará já tem pouca chuva, a área aqui do arroz e soja também tem chuva, diminui a chuva aqui no Acre, mas ainda tem Rondônia. A metade oeste do Mato Grosso ainda tem um bom volume de chuva, na metade leste a chuva já é mais irregular. Algumas áreas dentro dessa parte aqui do Mato Grosso podem até passar sem chuva, aqui tem mais chance, inclusive de alguma trovada mais forte. O Goiás está em uma situação boa com o Milho Safrinha, tem chuva, pouca chuva no extremo nordeste do estado. O norte e o oeste do Tocantins também tem chuva, nessa parte verde a chuva é mais escassa, mais isolada. Aqui no Mato Grosso também tem chuva, principalmente aqui no sul e o oeste, pegando Paraguai, Paraná e São Paulo. Essa região aqui vai ter um bom volume de chuva. Nessa semana com a frente fria que está subindo hoje, entre quinta e sexta tem chuva, sábado e domingo alguma chuva mais isolada, outra frente fria passa de segunda para terça. Então vamos ter um período mais instável de tempo entre o Mato Grosso do Sul, principalmente a parte sul e o oeste, Paraná e São Paulo também, principalmente quando vai chegando ali na sexta e fim de semana. Melhora aqui, toda Minas Gerais dá uma melhora na chuva, Triângulo Mineiro, oeste de Minas, centro-sul e leste, Minas, sudeste, a chuva melhora. No norte ainda a chuva é mais escassa, mais isolada, podendo muitas áreas falhar. Tem chuva também aqui no Espírito Santo, pegando a Mata Mineira e o café no Espírito Santo, pegando Vitória. Melhora no Rio, São Paulo. Nessa área aqui do Nordeste é onde menos chove nesses próximos cinco dias, principalmente na Bahia, toda a divisa com o Piauí, divisa com o Pernambuco. Um pouquinho melhor a chuva no sul da Bahia, no extremo oeste e alguma coisinha aqui no Nordeste da Bahia, principalmente entre hoje e amanhã. Aqui também. Nessa parte do Nordeste a chuva já é melhor. A metade norte do Maranhão, o centro-norte do Piauí, o Ceará, o Elefantinho, o oeste e leste da Paraíba, menos aqui na região do Cariri. O sertão de Pernambuco, pouca chuva, pancadas isoladas, melhora mais aqui no leste. E na Sealba também, talvez mais hoje e talvez amanhã alguma condição de chuva. Nessa área verde a chuva é fraca. Pode ter algum pontual forte bem localizado, mas na maior parte é fraca, muitas áreas passando sem. A chuva se concentra mais nessa parte aqui do Nordeste e no extremo sul da Bahia. Na imagem do satélite de agora de manhã, nós temos aqui uma frente fria passando junto com uma instabilidade, provavelmente um possível CCM aqui nessa região, deixando o tempo instável no Paraguai, Argentina e Rio Grande do Sul. Ela vai depois avançar e vai fazer esse trajeto aqui nos próximos dias. Tu vê que tem chuva se formando aqui no Tocantins, no Mato Grosso, alguma coisa aqui no Maranhão, no Rio Grande do Norte, pontos isolados. Está cedo ainda por causa do horário, é começo da manhã. Quando a gente pega os 10 dias, nós temos o quê? Bom volume de chuva aqui no Amazonas, Roraima, Norte do Pará, Amapá, Maranhão, Centro Norte Piauí, Rio Grande do Norte, quer dizer, Ceará, O Elefantinho, Paraíba, aí quando chega de Pernambuco, Cealba e boa parte da Bahia, é onde a chuva está mais fraca no Nordeste. Essa região aqui, toda metade sul e sudeste e sul, sudoeste do Piauí, extremo sul do Maranhão, grande parte da Bahia, pouca chuva, principalmente na área verde, que pega aqui na região do sertão de Pernambuco, grande parte da Cealba, todo o Sergipe, grande parte do Alagoas, grande parte da Bahia. Dentro dessa área aqui, muitos locais vão passar os 10 dias, talvez 7, 8, 9 sem chuva, uma ou outra chuva isolada. A chuva aumenta aqui na região de Salvador em direção ao sul da Bahia, região de Vitória da Conquista, divisa com Minas e o oeste da Bahia algumas pancadas e em cima da Chapada. Na região de Irecê, pouco, nenhuma chuva. Dá uma boa melhorada em Minas, toda a área do café de Minas está bom, Cerrado, Goianos, São Paulo, também tem chuva no Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, melhora no Espírito Santo e no sul da Bahia até próximo a Salvador. Aqui no sul, São Paulo, nós temos pancadas boas de chuva, principalmente agora, entre sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira deve ficar com chuva, talvez até quarta, fica mais instável nesse período. Algumas trovadas fortes na região da capital paulista, alguns pontos aqui do leste, sudeste de Minas, sul do Espírito Santo, Serra do Rio, dentro dessa área aqui, pode ter alguma eventual trovada forte de hoje até o final da próxima semana, até próximo feriado. No Mato Grosso do Sul também, aqui deve melhorar mais ali a partir de terço ou quarto, vai ter uma friagem. O Paraguai com bom volume de chuva, o Paraná, Santa Catarina, Norte e Rio Grande do Sul. Quando chega aqui o sul e o oeste do Rio Grande do Uruguai e Argentina, pouca chuva. Quando a gente pega aqui os 15 dias, bom volume de chuva aqui, desde o centro-norte do Piauí, Maranhão, Pará, próxima linha do Equador, até a fronteira com a Colômbia e Peru. Essa área em marrom, chuva forte, melhora bastante a chuva em Roraima, Norte, Pará e Amapá. No Mato Grosso, nos 15 dias, a chuva já vai reduzindo, à medida que vai chegando perto de maio, e vai reduzindo o volume de chuva, que está chegando no período normal seco. Tocantins tem alguma chuva. No Nordeste, continua ruim a Bahia, embora melhore aqui do Recôncavo Baiano até o Espírito Santo. Pouquinha coisa aqui no Oeste. Norte de Minas também. Minas Gerais, no geral, é bom. Rio de Janeiro, São Paulo. Boa chuva no Mato Grosso, principalmente a parte Sul e Oeste. Muita chuva aqui entre o Paraná e Paraguai. Uma boa parte dessa chuva vem agora, entre essa quinta até terça-feira. Depois, provavelmente, lá pelo dia 24 ou 25, deve passar outra frente. E aqui na Bahia, boa parte dos 15 dias, boa parte vai ser com tempo seco. As chuvas aqui são poucas. Torcer para que dentro dessa área aqui, alguma pancada mais forte, isolada, possa ter. Principalmente no sertão do Pernambuco, Sealba e Norte, Nordeste e Centro da Bahia. O Oeste e o Sul da Bahia e até de Salvador para o Sul, está razoável. A Sealba, a chuva fica mais na parte Leste. Esse canto aqui, entre Maceió e principalmente Recife, João Pessoa, Natal, pode ter dentro desses 15 dias, um ou outro com alguma chuva forte. Uma situação boa na Paraíba, boa no Rio Grande do Norte, Ceará, Norte do Piauí, Norte do Maranhão. Aqui na Argentina, Uruguai, pouca chuva. Quando a gente pega a anomalia, fica mais acima aqui ao Norte do Equador. Toda essa faixa aqui do Amazonas, Pará até a região ali do Maranhão, Piauí, Ceará, a chuva fica abaixo do normal. Mais acentuado onde está o vermelho. Aqui é bem-vindo, porque está precisando e aqui também. No Ceará dá uma diminuída, mas tem chuva. Pernambuco a chuva fica mais escassa. Na Bahia também fica de normal abaixo da média. Toda essa região aqui da Sealba também. Já no Sudeste, a chuva fica boa. Todo o Sudeste, Espírito Santo, Rio, mais acentuado em São Paulo. Muita chuva aqui no Paraná, Paraguai e Mato Grosso do Sul. Acima do normal em Santa Catarina e acima do normal no Norte do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Uruguai, Nordeste da Argentina, abaixo do normal. E aqui nessa área aqui também, um pouco abaixo. Aqui na área do milho safrinha, a situação está boa. Mesmo aqui no Tocantins, onde está indicando abaixo do normal, está uma situação boa para o pessoal do milho safrinha. Nos primeiros dez dias, de hoje até o dia 22, grande parte do Brasil abaixo da média ou em torno da média. Nordeste, grande parte de normal abaixo da média. Ainda um pouco acima no Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Abaixo no Maranhão, Piauí, Pernambuco, Sealba e boa parte da Bahia. Aqui é bem-vindo, porque aqui choveu bastante, aqui já preocupa. No Sudeste, nós temos chuva acima do normal em praticamente toda a região. Mato Grosso do Sul, Centro-Sul do Mato Grosso, Sul de Goiás, Paraná, Paraguai. Toda essa região aqui acima do normal. Quando pega os próximos dez dias, de 18 a 27, diminui a anomalia negativa nessa área. Mas expande, boa parte do Nordeste dá uma diminuída na chuva. Aqui no Maranhão, Piauí, Ceará, esse canto aqui da Sealba até o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. A Bahia fica boa parte dela dentro do padrão, a um pouquinho acima. No Minas também começa a diminuir, está chegando o mês de maio e vai diminuindo a chuva. E fica ainda boa aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Sul do Mato Grosso e Sul de Goiás. E parte de Paraguai, ainda fica acima do normal. O mês de abril até que está surpreendendo no Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Aqui no Sul, nos próximos cinco dias, até terça-feira, que acho que é segunda, de hoje até segunda, chuvas mais concentradas no centro-norte do Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, Paraguai, Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. Boa parte dessa chuva vai vir entre hoje e amanhã, alguma coisinha no fim de semana e também na segunda-feira. Vou passar outra frente fria. Na Argentina, pouca chuva. No Uruguai, Argentina, aqui um pouquinho mais na parte oeste, talvez algumas nevadas aqui na Cordilheira, pouca chuva no Chile. Chuva mais aqui no norte da Argentina e Paraguai. Quando chega os 15 dias, nós temos o quê? Um bom volume de chuva aqui. Aqui por quê? Vai ser quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e madrugada, manhã de terça. Então, tu vê que vai ter um período, boa parte desses 15 dias vão ser agora. Depois nós teremos aí entre terça-tarde, quarta, quinta, sexta e sábado, pouco ou nenhuma chuva em toda essa região. Então, boa parte dessa chuva se concentra agora. Santa Catarina também, no Rio Grande do Sul e pouca coisa aqui na Argentina, o que já preocupa um pouco para quem está ainda com soja em andamento ou milho em andamento. Mas para quem está na colheita, é excelente. Na parte oeste, tem mais chuvas nessa região com algumas tormentas, principalmente aqui em Tucumã. No Chile, melhora um pouquinho a chuva no centro-sul do Chile. Quando a gente pega as anomalias, nós temos o quê? De 13 a 22, abaixo do normal na Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul e bem acima no Paraná. Santa Catarina, o sanduíche no meio. Quando chega aqui no dia 18 a 27, diminui a chuva em Santa Catarina, todo o Rio Grande do Sul, Uruguai, grande parte da Argentina e sul do Paraguai e ainda acima da média. Por quê? Porque aqui ainda vai ter chuva ali na terça e talvez lá pelo dia 24 ou 25. Então, uma parte vem dessa situação. Então, vamos ter aí condições de tempo com instabilidade. A frente fria vai passar entre hoje e amanhã em Santa Catarina. No geral, chuva, alguma trovada hoje e amanhã mais para a chuva. Não está indicando nada demais aqui no nosso estado. Nada de temporal, tempestade, coisa assim. Não, tudo uma chuva mais calma. Se tiver alguma trovada mais forte, é hoje e olhe lá. Na sexta-feira, a frente fria passa, traz chuva e queda na temperatura. E mantém a estabilidade no fim de semana, caindo mais a temperatura semana que vem, que é o que a gente vai ver agora. Nós vamos ter o quê? Frio de 13 a 22, temperatura fica abaixo do normal em todo o centro-sul do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Sai aquele calorão e entra agora o frio. Aqui não é só por causa da chuva, aqui é chuva e massa de ar frio. Aqui fica dentro do normal, um pouquinho abaixo e mais quente aqui, onde chove menos, tem mais sol. Norte de Minas, Espírito Santo e boa parte da Bahia, Pernambuco e Ceauba, temperaturas mais elevadas, principalmente durante a tarde. Alguns dias aqui na semana que vem, podem chegar até 35, 38 graus. E aqui vamos ter condição de geada na semana que vem, ali no dia, na quarta, quinta, sexta e sábado, pode ter formação de geada nessa área aqui. Entre o centro-sul do Paraná, toda essa região aqui pode ter geada pontual, grande parte de Santa Catarina e essa área aqui do Rio Grande do Sul e talvez aqui na Campanha. Alguns pontuais negativos na região de Palmas, aqui nessa faixa do meio-oeste, centro e principalmente Serra Catarinense e Gaúcha. Aqui na quinta-feira pode até passar dos dois, três negativos. Então, geada, temperaturas abaixo de 10 graus também no litoral. É um frio forte para essa época do ano. Mantenha aqui, de 18 a 27, a temperatura fica abaixo do normal em todo o centro-sul do país. Então, a partir da semana que vem, o frio vai ser o destaque nessa segunda quinzena de abril. Vai ajudar o pessoal do comércio, a venda de roupas de frio, a parte de bebidas de frio. Pode atrapalhar as culturas tardias de verão. Muita área de feijão aqui do sudoeste e sul do Paraná pode ser atingida pela geada. Nos campos de Palmas, no oeste catarinense. Alguma coisinha aqui no noroeste do Rio Grande do Sul também. Então, não dá para descartar alguns períodos aqui de geada nessa região que possa atrapalhar. Então, temperaturas bem abaixo do normal nessa região. E o período máximo do frio mesmo vai ser aqui, vai ser no período de 18 a 23. Tu vê que uma grande parte aqui do centro-sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, Sul de Goiás, São Paulo, Oeste, Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Rio de Janeiro. E principalmente essa área verde é onde as temperaturas vão ficar de 4 a 5 graus abaixo do normal em 5 dias. Então, condição de geada nessa área aqui do Paraná, Mapoa, parte Santa Catarina, essa área aqui do Rio Grande do Sul e alguma coisinha aqui na campanha e até mesmo no Uruguai. Pode ser que tenha alguma geada nas áreas de produção da Argentina, quem sabe ali na terça, quarta ou quinta-feira. Pode ser que pegue alguma coisa tardia de verão. Aqui nós temos risco de pegar lavouras de feijão, lavouras tardias de soja, milho, safrinha, coisas desse tipo. Então, vamos ter um frio bem forte nessa semana e alguma ressaca, temperaturas negativas na Serra Catarinense e talvez em região de Palmas e na região de Bom Jesus, ausente vacaria. Da Climater, Ronaldo Coutinho, não deixe de se inscrever no nosso canal. Até amanhã. Muito obrigado, Ronaldo. Um abraço até amanhã. Lembrando a você que nos acompanha e presidia nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, continue se inscrevendo. São os mais de 70 mil inscritos no YouTube. Vá lá, continue compartilhando, comentando, curtindo. Se inscreva, avise nos amigos, a família, a sogra. Vamos lá também no TikTok, no Facebook, todos os canais oficiais do Tempo e Dinheiro, para que a gente possa continuar firmes e fortes no propósito de levar informações de quem produz alimentos, para quem consome, informações para esse mundo afora. Legenda Adriana Zanotto